O Lobo Mal perguntou pro Chapeuzinho, onde é que você vai? O Chapeuzinho respondeu que eu vou levar esses doces pra minha avózinha. Sabe o que o Lobo Mal queria? Queria comer a avó do Chapeuzinho. Por falar desse assunto. Mas a ver, meu socorro, tem um baratão lá no meu quarto, o que que eu faço? Vai pra lá, assine o teu quarto com dois baratões. Ô, casareto! Senta aí! Isso não é mulher, isso é o queixo do Washington Rodrigues. Pra lá eu não volto! Volta. Volta porque eu não vou deixar você por causa de uma barata cortar o meu barata. Se fosse essa aí, você ia lá no quarto dele e matava a barata. Aí é que você se engana. Aí, aí que na baratinha dela ninguém toca. Entendeu? Entendeu essa na baratinha, entendeu? Entendi, senhor. Se a senhora quiser... Entendeu a baratinha que eu queria dizer, entendeu? Mas, senhor Nazário, não fala assim. Mas se a senhora quiser eu vou pra lá e piso na barata. Eu quero, eu quero, eu quero! Mas eu não quero. Essa barata merece uma morte pior. Ainda bem que você se trocou. Você vai lá e senta na barata. Nazareno! Senta aí! Isso não é mulher, isso é um velório de mendigo. A tia da dona Sofia, senhor Nazareno. Se o senhor acha isso tudo dela mesmo, então por que o senhor casou com ela? Eu tava de porra. Naquele tempo eu bebia. Eu tinha tomado uma cachaça chamada Pé de Moleque. Resultado, o chulé ficou pra cena. Nazareno! Caramba! Senta aí! Isso não é mulher, isso é um engarrafamento na Avenida Brasil... Ao meio-dia de um janeiro. Dentro do gordinho. Gordinho! Gordinho! Não tem mais gordinho desde que foi... Desde o tempo em que você era considerado uma pessoa. Nazareno! Ei, só fala! Minha pequena sonsa! Cesarino! Que é o bafo de onça! Eu vou te dar uma porrada. Não, 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 pai! Eu vou te dar uma bifa. Não tá vendo o que a moça tá falando? Fala, fala. Sabe o que que é? É. É que eu tinha tanta vontade de conhecer Londres... Hã? É. Vontade? Muita! Muita? Muita! Muitinha ou muitona? Muita, 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 muita. Muitonona? Então, nós três vamos pra Londres amanhã. Muita! Nós dois vamos pra Londres, na Inglaterra, ver a troca da guarda. Muita, meu Deus. E eu? Você vai pra Londres e bom sucesso. A vinda da Londres. Esquina de Praça das Nações, ver a troca do guarda. E fica bem no meio da rua. Se eu ficar no meio da rua, vem um carro, me atropela e eu morro. A ideia é essa. Muita, galera! Muita, galera! Senta aí! Tu tá bem, doutor Acaba? Ai... Não, dia. Duas vesículas, três apêndices, sua mexiga ou a próstata. E a barra pesada. Darcy! Não existe nada pior do que um plantão. Nem tô mais em idade de plantão. Darcy! Darcy, engenhe! Semana que vem eu finjo que há doentes no dia do plantão. E o Jebara me arranjo a testar do médico. Coisa mais ridícula. O médico precisa de a testar do médico. Darcy! Estou aqui! Doutor Napoleão? Napoleão, bom... Bom em certas partes. Meu nome é Su. Su Ellen. Eu sou a nova empregada. A dona Darcy saiu. Há uma hora. Mais ou menos. Saiu? Ela disse onde ia? Não. Não disse não. Ela vestiu-se, perfumou-se e saiu-se. Obrigada, Félia. Se o senhor precisar de qualquer coisa, eu estou na cozinha. Sim. Saiu uma hora. Pensa que eu sou otário. Eu estou acordado. Eu sei o que eu tô... Ah, não! Aqui é na gravadora. Eu queria falar, por favor, com a Ângela Rorô. Saiu há quanto tempo? Uma hora. E sabe pra onde ela foi? Que amiguinha! Que amiguinha ela foi encontrar. Mas tem que saber. Então, sua patroa sai e... Não é empregada? Então, quem é você? Você está sendo traída. Há uns 56 anos, passar por essa situação... Nessas horas, eu fico feliz por papai... Já ter morrido. Um cafezinho? Você, tá? Você, tá? É Su. Su Ellen. Como a do JR de Dallas. O senhor via Dallas? Não, minha casa aqui tem um negócio mais pra Dallas. Ótimo café. Pode ficar bem. Ai, que bom que o senhor gostou. O senhor... Está gostando de mim? Sabe, Su Ellen? A vida... Costuma fazer com a gente o que ela bem entende. A vida curta. Nós não devemos desperdiçar em nenhum momento. A Narsen saiu. Faz uma hora. É, uma hora. Por quê? Porque eu acho que... Uns 15 minutinhos eu posso lhe mostrar o que é um patrão. Já notou o nariz? Enorme. Me aguarde. Ui! Eu vou ficar com a gente... 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 Eu vou ficar com a gente...